Por, 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 por que quer comer um bom de noite e muito checo não bom de dia? Isso é Sony Record, Grupo Coral, Guaya, Faura, Beto, Ratatatatá Profecia, 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 profecia Isso é uma profecia Isso é uma profecia Tudo isso que eu soube, velho, Deus já sabia, só estou cumprindo uma profecia Onde estava longe de casa, em distante dos meus amigos, marcar um passo era um perigo Eu caminhava como um seco, até de pão como um mendigo, então meu pico cadem comigo Pra chegar aqui não foi fácil, hoje eu estou sentindo pro samba pito, com a turma que fiz adoro auxílio Mais uma vez são avisados, que o futuro é lento, sou contato Esse som vai criar impacto, em todas as ruas de Luanda Ontem passado e os presentes, amanhã é futuro Já não estou vendo, estou maturo, em casa bem mais prematuro Roupa suja, lava-se em casa, tem uma base nova, se passa Cuidado pra não pisar na praça Segunda, vi o parafuso Sempre lhe deram suporte, como uma fia, suporto um lap-lap, um beijão pra toda o peste Estante cuia, balaço pênis, minha ninguém mora como é que, DJ o Armando só é meu porte De brincar e leva-se em corte, isso não depende da sorte Porque todos os meus são todos em corte, vamos pra ilha tomar um shot E a todos cá mamando, I love, tá profetizado Profecia, 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 profecia Isso é uma profecia Isso é uma profecia Tudo isso que eu soube, velho, eu já sabia, só tô com o filho uma profecia Tentei ser um pioneiro da opa, tipo um gangula, compatriota O sol brilha para todos, mas cada um faz a sua sombra Não existem amigos falsos, mas posso que dizem ser amigos Sentindo o futuro, não sei seu presente, lembra que eu fui no teu passado São brindos e verdadeiros, falsos afundam no seu veneno A beleza chama atenção, faz a postura e o caráter, conquista qualquer coração E a tabata vida nos ensina as várias coisas, cada perda uma lição Dificuldade, uma prova, cada alegria, uma vitória Com dinheiro pode-se comprar um relógio, mas não tanto Com dinheiro pode-se comprar uma posição, mas não respeito Com dinheiro pode-se comprar uma casa, mas não lari Com dinheiro pode-se comprar um sexo, mas não amore Com dinheiro pode-se comprar a vida presente, mas na vida futura Mente um caramelo, avisa aí nesses putos Isso é uma profecia E a DJ Maita, valeu pela garra, tome o som de dia Isto é Sony Record Profecia, 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 profecia Aí o papai de Pindu, mamãe Racheu Essa foda de Spai, a Colômbia de Lúcio Peça do Mugão, Bicho de Arroz, Quila Manjoa Papai Moise Ãlve Cry wij Juvijão, Tomeus, o som melhor do que a mamã, ta podem 3 days pa haya famã Lay... Propecia, profecia, 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 profecia more Lay... Say... Espero que você tenha sabido, estou só comigo pra profecia